Do que vão me chamar quando eu vencer? Só preciso pôr as fofocas em dia. O demônio mora sempre nos detalhes. O demônio mora sempre nos detalhes. Não são as vições que me assombram, mas sim aquilo que eu não posso ver. Não são as vições que me assombram, mas não são as vições que me assombram. Não são as vições que me assombram. Não são as vições que me assombram. Não são as vições que me assombram, mas não são as vições que me assombram. Quanto mais eu enxergo, mais percebo as camadas ocultas. Não há trégua. Não há trégua.